Olá, Marilandes, meu nome é Johnny Stombini e bem-vindo ao Meu Basca. Hoje eu tô aqui com o brother aqui de São Leandro do Sul, joga pra caramba, o Hansel. Joga nada. E ele... Ei, joga sim. Vocês já viram, tem um vídeo meu lá que ele meteu milhares de bolas e três na minha cara, entendeu? Então, hoje nós vamos aqui gravar, vou usar a ajuda dele pra gravar alguns Meu Basca justamente com a colaboração. Porque muitas vezes eu gravo sozinho, o Meu Basca sempre é aquele, eu chamo de breakdown, algumas quebradas de jogadas pra explicar pra vocês, talvez passo a passo. Mas aqui algumas dicas, e a dica de hoje é como você cava uma falta. Partiu? Bora. Bom, galera, na verdade aqui, ó, esse movimento é aquilo que vocês veem às vezes na NBA pro cara cavar a falta no momento de um arremesso. Isso depende muito da situação, veja bem, depende do momento, depende da marcação, depende de como você também tá lidando com o seu adversário. Porque o cara começa a saber da tua jogada. O cara que tá marcando o jogo inteiro, começa a saber pra onde você vai, pra onde você não vai. Então, o fator surpresa disso é a finta. E muitas vezes você consegue cavar uma faltinha aí, porque o cara tá acostumado com o movimento teu, no decorrer de um jogo. E você consegue às vezes com uma finta, com um movimento um pouco diferente, o fator surpresa, cavar uma falta. Beleza? Então, a primeira aqui, é muito no ato do arremesso. Ou seja, não fiz o drible ainda. Recebi a bola e não driblei. O marcador veio pra mim, marquei, eu me atirei nos braços dele, entendeu? O cara abriu aqui, passei por baixo. Isso foi proposital mesmo, foi proposital. Eu nunca ia acertar o arremesso. Foi pra cavar a falta mesmo, tá? Então, essa é a primeira dica. Não driblei. Dribblei, olha aí. Me joguei nos braços dele aqui. Essa é a primeira dica. Então, tem que ver como é que o cara tá te marcando. Você se joga mesmo. Beleza? Vamos para a dica número dois. Pessoal, o outro que eu venho falando é o elemento surpresa, a finta. O cara que aprende a fazer a finta, tem milhares de dribles na vida dele. Ele nunca mais clara o que fazer. Já viu essa? Os caras que pintam pra caramba, sempre estão pintando. E aí, que é o conhecimento do teu adversário. O cara também começa a se ligar na tua finta. Se você vai toda vez pintar, o cara não vai no primeiro pulo. Mas aqui eu tô simulando um fator surpresa. Que é a primeira finta. Se o cara, vamos lá, joguei a isca, que é a finta. O cara beliscou, pegou a isca. Ou seja, ele pulou no meu fake shot aqui. Você se joga de novo nele. Pra acabar justamente a falta no ato do arremesso. Beleza? Então, como seria? Explicando aqui, mostrando pra vocês o que que eu tô falando. Tô aqui no posto baixo, aqui, pulso baixo. Girei bem, bem. Girei bem, bem. Entendeu? A finta. Se ele beliscou e subiu, se joga no cara pra você cavar a falta. O jogo de basquete é um jogo também de estratégia. Tem que ser inteligente. Se você tem um cara alto que tá na tua defesa. Pô, tirar o cara por falta. Deixar o cara a quadro por fazer falta em você. É uma estratégia pra você também ganhar jogo, pô. Entendeu? Ganha jogo tirando os caras bons do outro time. E aí vai da inteligência. E cavar a falta, muitas vezes, você acaba tirando teu adversário do jogo. Ou, pelo menos, deixando ele com medo de te marcar. Ou marcar qualquer um outro medo de fazer falta e de ser ejetado do jogo. Beleza? Então, galera, esse foi o meu basquete de hoje. Obrigado, Hansel. Valeu pela mão aqui. Ei, redes sociais, Hansel. Hansel do IBH no Instagram. E o meu canal Hansel, pessoal. Aqui no YouTube, beleza? E o meu, você já sabe, é arroba jones tombini. Deixa o seu like. Se inscreva nesse canal. Que agora nós temos um editor. Editor. E agora o troço vai bombar, entendeu? Fica esperto. Beleza? É nóis. Beleza? Hansel, terminei o vídeo, como você sabe. Dá uma dunk aí, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.